Fala aí pessoal, tá com o Screenshot na área com mais um vídeo de GTA Online e hoje eu tô trazendo uma corrida aí cheia de rampa, cheia de wallride, tô aqui com o meu parceiro de canal EletroBR, dá uma passadinha aí no canal dele e o membro do comando QRdead12. Ó o pilantra trapaceiro aqui já tá botando pra rodar o QRdead, cinco safados, cheio de rampa galera, eu fiquei quase meia hora pra terminar essa corrida aqui, no final vocês vão ver aí, eu vou dar uma adiantada, tem um wallride aí no final que é filho da puta de passar, então só quem conseguiu aí de passar de primeiro foi o EletroBR aí, parabéns aí, o moleque é bom pra caralho, primeira vez que eu tô jogando nessa corrida aqui, ó meu carro todo simplesão, não tá nem personalizado, mas no final a gente chega tudo junto aí, só empatou mesmo o wallride no final, vamos ver aí, dá uma olhada, essa corrida aqui era pra sair todo mundo conversando só que eu perdi o áudio, então aí eu tô, botei o áudio por cima aqui só com a minha voz, na próxima corrida aí, outra corrida aí cheia de rampa, vai sair todo mundo aí conversando a galera, vamos ver aqui, ó, ó as rampas iradas, muito louco, eu não conhecia essa corrida mesmo, quem me botou nela aí, nunca tinha jogado nela foi o EletroBR, ó é irada, no bando né, primeira vez jogando, ó, lixo, não sei nem pra onde vai, no final que foi foda, vou até adiantar o vídeo, aí no final, dar uma acelerada, porque eu acho que foi bem uns 15 minutos eu tentando terminar a corrida, pra quem quiser adicionar aí na PSN, a minha ID tá lá na descrição do canal, só acessar lá que vocês vão achar lá a ideia, adiciona aí pra gente jogar aí, quem quiser jogar lá, é, GTA, Battlefield, Resident Evil, tamo aí na PSN, vamos ver aqui, ó, rodei de novo, difícil pra caralho, velho, agora foi, hein, ó, caralho, vamos ver aqui, ó, é rapaz, foi terceiro, mano, foda, ó, cheio de pedra aqui, velho, corrida muito louca mesmo, o cara tem que ser bom, ó, pra quem não conhece então, parece que segue em tiroteio, caralho, olha, que loucura, já passou por rampa, por asfalto, por terra, ó, o vacilo aí, ó, pra quem não conhece, caralho, difícil mesmo, o final é, é impossível, quase impossível, quase meia hora pra eu terminar essa corrida, ó, rapaz, cadê, ó, já estamos quase chegando aqui no final da, do pier, e aí que vai chegar o, o Award, filho da puta, mano, quase que eu não saio dele, vamos lá, cadê, haha, os caras já estão lá na frente, os caras com essa pista é foda, olha, velho, opa, ó, o vacilo, aí, agora é só pegar essa reta aqui, e virar da corrida, e aí a gente vai chegar no, no finalzinho do Award, cadê, bora, o caminho é errado, puta que pariu, mano, perdi o checkpoint, bora, nem adianta, né, que os caras estão tudo lá, parados lá no, no Award, besteira, chegando já nos caras, ah, mano, cadê, olha lá, galera parada, ó, só o, só o Eletro BR mesmo conseguiu passar de primeira essa porra desse Award, ó, olha que sinistro, ó, já tomei um puta de uma batida aqui pra ficar esperto, a galera tentando aí, ó, caralho, mano, ó, não tem condição, eu acho que eu tentei umas duzentas vezes, isso aí, aí os caras atrapalhando, não existe, não tem condição, eu vou deixar a gravação mais umas tentativas aí que eu tentei, ó, quase, ó, tá vendo, e aí eu vou pular porque é muito tempo aí, vocês vão ver aí, eu vou adiantar o, umas quatro vezes aí pra vocês verem, ó, deixa mais essa, deixa eu ir, mais uma que eu fui bem, né, vamos ver, direto eu ia até a metade e caía, velho, fiquei puto, cadê? Rezinha pra pegar embalo, agora vai, vamos ver se pega, aí, ó, pegando a manha, quase, ó, ó o vacilo, ó o vacilo, quase, vou adiantar agora. E aí, ó, ó E aí E aí Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Bora 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 E aí galera se gostou do vídeo dá aquele joinha não esquece de se inscrever no canal e E aí confere aí o canal dos parceiros também ajuda muito a gente compartilhe com seus amigos e até mais valeu